E a gente começa o programa de hoje com notícias do litoral piauiense. É que a Polícia Civil do Piauí, em Parnaíba, interditou uma clínica veterinária suspeita de crime ambiental. O estabelecimento é investigado por descarte inadequado de animais mortos. Você se lembra desse caso, né? Pois vamos atualizar agora com a Verônica Costa. A justiça veterinária suspeita de depositar corpos de cachorros e gatos em um container no terminal rodoviário de Parnaíba foi alvo de mandado de busca e apreensão de documentos, assim como mandado de suspensão da atividade comercial na tarde de ontem. Foi instaurado um inquérito referente a possíveis maus-tratos dos animais, mas até agora está descartado esse crime. Então, o inquérito, a partir desse momento mesmo, está sendo investigado o crime ambiental de descarte desses animais que estavam acometidos com viroses, pavoviroses, sinomose, AIDS felina, enfim, viroses altamente contagiosas. Então, está sendo investigado esse crime ambiental e também o possível crime contra o consumidor, né? Porque, segundo os proprietários, eles pagavam o valor para realizar o descarte desses animais, né? E sendo que esse serviço não foi realizado. Como eles cometeram um crime ambiental e ainda não tem a documentação necessária para apresentar, para dizer que não vão mais cometer, não vão mais delinquir, foi pedida essa suspensão, né? Eles não têm esse contrato, então foi determinada essa suspensão da atividade comercial. Era 5 da manhã do último dia 24 de janeiro desse ano, quando os colaboradores encontraram os sacos com os animais congelados dentro de um container no terminal rodoviário. A partir de então, a Polícia Civil, ela instaurou um inquérito para investigações. Participaram da ação policial a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, ao AB do Piauí e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado. Nós estamos acompanhando e vamos acompanhar até o fim esse inquérito. Estamos habilitando para poder estar participando e acompanhando direto e indiretamente. Estamos acompanhando também os tutores desses animais, que foram prejudicados além somente da situação da dor, mas também como consumidor. Então nós estamos acompanhando, vamos até o final acompanhando esse inquérito e pedir justiça para que seja feito. Se for para aplicar a multa, se tiverem, claro que existe o contraditório e a ampla defesa. Isso jamais vai ser negado para a empresa. Todo estabelecimento veterinário tem um responsável técnico. E qualquer irregularidade que possa ocorrer dentro do estabelecimento, quem responde é o responsável técnico. Aí sim, aí é onde o Conselho age. Hoje, alguns animais ainda ficaram aí. Tem prazo para que eles sejam retirados? Sim. Conversando com o delegado, ficou um prazo até amanhã, né? Para eles entrarem em contato com os tutores e ver o melhor destino para esses animais. Perfeito.